E aí meu povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livro magnífico, estupendo e espetacular Caveiras, do Vitor Abdala Olhem essa capa gente, olhem isso aqui Tá aí espetacular Então vem comigo logo depois da abertura Então povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Gente, meu povo, hoje a gente vai conversar sobre essa obra estupenda aqui, Caveiras, do Vitor Abdala O Vitor Abdala é um baita autor Eu já li outras obras dele, inclusive tá até aqui, deixa eu pegar pra vocês verem Eu li dele e já resenhei aqui no canal também Então, o Macabra Mente, que é uma coletânea de contos E o Tânatus, contos sobre a morte e o oculto Já resenhei os dois aqui no canal já E o Vitor Abdala, eu já conheço a estilo de escrita dele Eu já conheço a criatividade dele, ele tá sempre me surpreendendo Tem um conto dele aqui que me deu medo, que me deu pesadelo gente Que é o conto então, do disco de vinil Eu já até falei sobre esse conto aqui no canal já Falei sobre o livro inteiro, mas falei sobre esse conto em específico Em um vídeo que eu soltei aqui no canal Sobre contos de terror que me deram medo E esse bendito desse conto aqui, o disco de vinil, me deu medo Me deu um cagaço daquele E não é que o Vitor Abdala conseguiu me dar medo de novo gente Com esse livro aqui então, o Caveiras Vocês podem ver, é um livro bem fininho Essa edição aqui tem 200 páginas Tem 190 páginas, desculpe E é um livro fino, mas extremamente recheado de conteúdo Recheado de crítica social aqui E recheado de ideias interessantes e coisas escabrosas aqui Eu li esse livro em um só dia Eu não consegui largar, não consegui parar É um baita de um livro Eu tava dizendo então pro pessoal lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, sigam lá, vai tá aqui embaixo E eu tô sempre atualizando o Instagram Sempre posto lá o que que eu li, o que que eu vou ler, o que que eu tô lendo Sempre posto as coisas direto lá Todo dia tem coisa nova no Instagram E lá no Instagram eu tava conversando com o pessoal Que tem quatro coisas que me dá muito medo em histórias de terror Seja ela livro, seja ela filme Assombração Demônios Crianças Pode ser criança morta Assassina Pode ser criança fantasma Pode ser, entendeu? Crianças E rituais E esse livro tem essas quatro coisas, gente Esses livros tem esses quatro pontos Ou seja, como que eu não ia ficar com medo disso aqui? Vamos lá primeiro Antes de eu contar minha experiência de leitura com esse livro aqui Vamos falar um pouquinho sobre a sinopse Nós temos aqui então O nosso protagonista Que ele chama E olha que eu acabei de ler esse livro, viu gente? Eu já esqueci o nome do bendito homem Mas ele é um repórter policial investigativo Ele se chama Carmen Parma Que eu tô vendo aqui o nome do bendito Eu sou muito ruim com o nome, gente Pelo amor de Deus Eu sou péssimo Ele se chama Ivo E o Ivo então Tá investigando A morte Do Serginho Que é um menino De seus 12 anos E ele foi Executado Ele não foi morto Ele não foi assassinado Ele foi Executado Pelo BOP A gente vai ter então O BOP Quem não conhece o BOP É então Esse esquadrão especializado Da polícia militar Que faz então Aquelas investidas Nas favelas Contra Os terroristas Os traficantes Esse tipo de coisa E esse BOP Ele tá sempre fazendo Então essas Missões Essas coisas horríveis Nas favelas do Rio de Janeiro Atrás de traficantes E em uma dessas missões Um grupo de cinco Desses soldados Entram em uma casa Apontam a arma Pra cabeça desse menino De 12 anos E dão um tiro Na cabeça dele E o menino morre ali Na frente da mãe dele E o mais estranho ainda É que depois que ele morre Eles pegam E enfiam Fazem um corte No pescoço dele E recolhem o sangue dele Dentro de um frasco Muito esquisito E acontece então Que o Ivo Como um jornalista Investigativo Voltado então Pra essa parte policial Ele vai investigar Essa situação Ele vai investigar O que que tá acontecendo aqui Só que ele vai entrar Num submundo Extremamente perigoso Coisa que ele não Imaginava O buraco aqui É bem mais embaixo Pessoal Eles não são só Policiais corruptos Não Eles não são só Soldados que Deixaram o poder Subir a cabeça Não A coisa é Terrível aqui É horrível E ele vai investigando Ele vai entrando Então nessa teia De tramóias E de mentiras E de assassinato E de Coisas macabras E gente O mais legal Desse livro É porque Ele não é somente Um livro policial Ele não é somente Um livro de investigação Você vai ter aqui Então A presença Forte Mas forte mesmo Do sobrenatural E é aí que o negócio Assusta É aí que o negócio Fica Aterrador Gente Eu não sei se eu conto Pra vocês Um pouquinho Ou se eu deixo vocês Com gostinho De quero mais Eu posso dizer Então uma coisa Não é um spoiler Mas é o seguinte Esses policiais aqui Os caveiras Como eles são chamados Então Que é esses policiais Do BOP E tudo mais Eles Não são O que parece ser Aí por trás De tudo isso Você vai ter então Rituais Uns rituais Macabros Você vai ter então Morte de crianças Muitas crianças Começam a aparecer Mortas Sempre nessas investidas Então do BOP Nas favelas E você vai ter então Esse sargento Que é o líder Desse esquadrão aqui E esse sargento Tá loucaço Esse sargento Tá muito estranho Esse sargento Não parece ser ele mesmo Ele aprendeu Umas coisas estranhas Quando ele tava Em uma missão De treinamento Na Amazônia Com um índio De uma tribo Muito É Uma tribo Assim Que não tem contato Com um homem Em uma tribo Assim Muito obscura E que tem Suas próprias crenças Seus próprios Deuses Seus próprios Demônios E ele vai aprender Umas certas coisas Com esse Indião aí E ele vai começar A usar Essas coisas Na No esquadrão Do BOP E o Ivo Vai se embrenhar Nesse mundo E a coisa Vai ficando feia Gente A coisa Vai ficando Feia Eu paro De contar Por aqui É um livro Bem rapidinho A leitura Como eu disse Pra vocês Eu li ele Em um só dia Sentei lá Comecei a ler E fui até o final Não conseguia Largar É um livro Estupendo Olha Eu já gostava Muito do Vitor Arbidala Como escritor Ele escrevia Muito bem Aqui Mas aqui Vitor Nossa senhora Ele deu um show Aqui viu A escrita dele Tá incrível Ele consegue Desenvolver Os personagens De uma forma Que você consegue Assim Prever O que o personagem Vai fazer Frente a algumas Situações Sabe Você consegue Ver a personalidade Dele Você consegue Ver o dia a dia Dele O modo Como a rotina Dele vai Transformando Por causa Dos eventos Que ele tá presenciando Aqui E você vai ficando Com medo Pelo personagem E pela família Dele Pelo que pode Acontecer com ele E tudo mais Gente É um livro Espetacular Tem Uma cena Que Que me deixou Assim Sabe Assustado Que eu fiquei Eu tava lendo Nesse livro Aqui No dia Que eu li Ele Eu li Ele Em um Só dia E eu tava Sozinho Dentro de casa E era um dia Assim nublado E frio Tava frio E o tempo Todo fechado E a vizinhança Toda quieta E eu lendo Esse livro Aqui Eu tô lendo E eu tô Ficando tenso Com a situação E eu tô Ficando Com o coração Apertado Aí de repente Ele faz Uma cena Envolvendo Um menininho Que morreu Lá no primeiro Capítulo O Serginho E esse Serginho Começa a aparecer Em forma de visões E você não sabe Se é pesadelo Se é alucinação Se é o fantasma Do menino mesmo E aquilo vai ficando Estranho E o menino Abre o olho E tem aquele olho Morto Aquele olho Branco Assim Nossa Gente É Nossa Bem pesado E tem umas cenas Aqui De rituais Que essas cenas Me deram medo E uma entidade Aqui Que ela ganha um nome Eu não vou falar Pra vocês Que o pessoal Acredita nessa entidade E tudo mais E essa entidade Aqui ganha um nome Que é Da mitologia Indígena E tudo mais E você vai ficando Com medo E eu tenho medo Dessas coisas De demônio Esse trem De assombração E de ritual Gente Olha Meu Deus do céu Esse livro Me deu medo De dia Gente Era 3 horas da tarde Eu lendo o livro E eu com medo De ler o livro Olha pra você ver O Vitor consegue Causar esse sentimento Em mim Com as suas histórias Ele me dá medo E esse livro É brabo Você pode não Até Você pode não ficar com medo Mas se você não ficar com medo Pelo menos você vai ter Uma boa história aqui É uma boa história É uma história Muito bem escrita É uma história Muito bem desenvolvida E é uma história Extremamente criativa E ácida Porque você vai ter Então Lidando com esse negócio Da polícia E o poder Que a polícia tem Sobre as pessoas E tudo mais E nossa Olha Muito ácido Muito crítica social Aqui E Muito atual Livro Extremamente atual Baita livro Viu gente Baita livro Minha nota Para ele De 5 Corujinhas Com toda certeza E eu adoraria Ver um filme Disso aqui Eu acho que ia ficar Um filmão Viu Olha Filmão Ia sair daqui Porque o livro É estupendo Então meu povo Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje É um livro Que eu gostei demais Eu recomendo Para todo mundo Deixa o dedão Para cima E me segue Lá no instagram E até o nosso próximo vídeo Tchau tchau